Estamos apresentando a apresentação do 1º C da Herente de Virilho, ok? Dia Mundial da Água, World Water Day, Dia Mundial da Água, 2021, professor Edson, 4 anos. Continue. De novo. Vá, tá vivo. Água. Oi. Vamos lá. Calma, respira. Calma, respira. Calma, é normal, pô, pode ir. Calma, é normal, pô, pode ir. Vamos lá falando. A gente tem que disponibilizar a vida um pouco na água. Aqui, vem o insanely corporativo, há um sistema importante para vida. Apenas estamos lidando com um mundo natural e vegetal, a água. Assim, é um número essencial para a vida do homem. A água é essencial para todo o organismo feito para a vida dela, em nós e depois. Então, eu vou falar agora como nós podemos trazer a mão para o sistema como uma dica. Primeiro, o nosso controle ecológico e também o consumo de energia. Nós podemos fazer isso por arrumar o remédio dos sintagas que podem minimizar os defeitos climáticos. O segundo é que nós estamos fazendo aqui. E nós estamos fazendo aqui o consumo também da nossa água. Quando a gente consegue consumir o quanto é que a gente vai gastar, nós podemos ter um efeito positivo na natureza. Também o consumo de plásticos. Porque quando a gente consegue limpar o outro material, as sintagas, nós podemos ter outro efeito positivo também na natureza. que os oceanos finais não ficaram envolvidos. Boa tarde, todos. Eu vou falar sobre alguns rios bem conhecidos, que é uma estratégia lá no Ceúdo, que eles foram praticamente considerados rios de poro imóveis. Por causa da falta de... Que o meu nome... É... Não, esqueci agora. Os BVT foram considerados rios imóveis. Justamente por falta de sanitização básica. E foram grandes exemplos para a disposição. E que até hoje era usado como exemplo, que o rio BVT ainda pode ter alguma chance de ser um rio único. Eu separei o rio BVT, que fica bem no centro do Ceúdo. Que é esse aqui que eu não consigo pronunciar não. Mas é como o rio BVT, que fica bem no centro do Ceúdo. Mas é como o rio BVT, que é 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 o rio BVT. Que é o rio BVT. O professor WAPA, apresentando o primeiro ser, apenas em 1964, em 1985, novas alterações de hidroalutações, foram cidadas, foram criadas duas estações de tratamento de hidroalutação...